Irmã da Congregação Cristã no Brasil Irmã da Congregação Cristã no Brasil faz essa oração em homenagem ao Presidente Lula. Deus, eu te apresento aqui nas tuas mãos, Senhor, o Presidente Lula nas tuas mãos, Senhor. Não é da agora, Senhor, que eu venho orando e protegendo, meu Pai, o Presidente Lula de toda ferramenta do maligno, meu Pai, de toda palavra ao contrário, o Senhor partirá ao meio contra a vida do meu Presidente, meu Pai. Ninguém tocará no meu Presidente, Senhor. 2026, vem aí e o nosso Presidente voltará para o poder, Senhor, para honrar a glória do teu nome, Senhor, porque o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem livra, meu Pai. Abençoa Luiz Inácio Luna da Silva, Senhor, repreenda os fake news, Senhor, as mentiras, Senhor. Tira o ódio, Senhor, desses crentes, Senhor, contra a vida do meu Presidente, meu Pai, do Presidente do Brasil, meu Pai, o Presidente que o Senhor escolheu e que deu a vitória, que deu a benção, porque todo o tempo o Senhor estava do lado da esquerda, meu Pai, e não do lado da direita, Senhor, porque o Senhor é um Deus que age na terra e ninguém pode impedir, Senhor, tanta oração ao contrário. Eu vivi para ver uma situação dessa. Sempre, desde criança, eu ouvi dizer que três coisas não se discutiam. Futebol, religião e política. Também aprendi a vida inteira que religião e política não se misturavam. Mas agora, depois desse grande reset, dessa pandemia que teve, parece que tudo mudou. Você percebe isso? Que tudo mudou. Os crentes parece que agora se infiltraram dentro da política. E é ministro indo visitar a igreja, presidente entrando nas igrejas evangélicas, e agora os crentes brigando para defender o seu candidato, e até agora a irmã com o véu na cabeça, orando para o seu presidente em uma faixa, dessa forma, dizendo que Deus realmente é da esquerda e não da direita. Será que essa pessoa realmente leu as escrituras? Pois Deus não está tomando partido nem para a direita e nem para a esquerda. Deus é neutro com corrupção, corrupciência, pois a palavra é única. Quando um candidato se candidata em uma chave política, e ele entra ali para fazer alguma coisa, a palavra diz que nós temos que respeitar os nossos superiores, mas não venerá-los. Se nós agora pensarmos nas escrituras, quando aquele rei Nabucodonosor fez uma grande estátua e mandou que todos se ajoelhasse diante da sua estátua, quando o som da música tocasse, três homens ficaram de pé, Misael, Ananias e Asarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, revoltados com isso, foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Lá dentro, eles, junto ali no fogo, apareceu a semelhança de um filho dos deuses, quais eles olharam. Nós entendemos que ali é a imagem de um anjo que foi para protegê-los. O fogo não vos queimou e não vos destruiu e assim Nabucodonosor pediu que tirasse eles. Tem mais, os que lançaram eles de lado de fora, do lado de fora, só com o vapor morreram na hora. Mas, aqueles três que estavam dentro do fogo não queimaram nem o chapéu, nem a roupa, nem o cabelo, nem o seu corpo. Mostrando que o Deus que governa e rege o mundo todo é o Criador dos céus e da terra. Mas agora nós percebemos que realmente a fé dos cristãos não está mais no Deus Todo-Poderoso, mas sim nos partidos políticos como da direita ou da esquerda. Isso é uma vergonha. É envergonha porque o cristianismo está barateado, o evangelho está rasgado, está ferido e sangrando os movimentos cristocêntricos. E as pessoas tomaram partido agora para defender os seus líderes. Quais? Nem sabem que você existe. Irmãos, a palavra nos diz que devemos orar pelas nossas autoridades iminências. Exatamente. Mas não dizer o meu presidente, o meu deputado, o meu prefeito, o meu vereador. Mas sim dizer, Senhor, rege essa nação como o Senhor sempre regeu, usando daqueles quais estão na frente do nosso país. Usa dele para que o evangelho continue sendo pregado aos quatro cantos da terra. Diferente disso, seja feito a tua vontade, Senhor. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Você concorda com o que essa irmã está fazendo? Essa irmã da congregação cristã no Brasil, uma igreja séria, uma igreja que prega que não podemos ter política? Que é a política? Bom, eu sei que a congregação não tem nada a ver com isso, mas está ficando cada dia mais difícil. Tchau.